Fala galera, quem fala é o Zeke. Galera, se liga nas gameplayzinhas aí, mais um Confronto de Gigantes. É o terceiro capítulo aí do Confronto de Gigantes, essa série nova que estamos fazendo, contra jogadores pro players, pessoal que joga bem. Dessa vez nós caímos contra o Gret, que joga pela BMG. Pra quem não sabe, ele era o jungler do nosso time da Brotherhood, que a gente ganhou 4 de 5 ESL que participamos. Depois ele foi o jungler da CNB, que contratou a gente, que era a Brotherhood, né? Ganhamos vários campeonatos e, cara, joga muito, joga muito, sinceramente, joga muito. E também tinha o Nova Lux lá e tinha um gel, mas acho que não era gel, né? Eu não sei se era o gel da Deep Web. Não por ser ruim, não, tô falando que é ruim. Mas o nome, tipo, não sei se é gel gel, não sei, mas tava lá gel, então nós digamos que é gel, porque aí a vitória fica mais legal. Putz, contei que é a vitória. Mas vamos pra gameplayzinha, galerinha. Espero que vocês tenham curtido uma gameplay de rasa aí, contra um jungler muito forte. E, cara, foi sensacional. Espero que vocês curtam o videozinho. Tamo junto. É nóis, mané. Bom, mais um confronto de gigantes aqui, né? Tamo contra o Gret. BMG Gret. Nova Lux, joga bem também. E o pessoalzinho ali, gel, xvictor. Não sei se é xvideos, mas tá aí. Buildezinha que eu uso no Haas. Vem. Tá, mané. Sim, sim, mané. Já perdi xp, mano. Caramba, vai ficar 2 aqui mesmo? Só sai, mano. XP, cara, não sai. Meu Deus, como é que eu vou trocar com o cara sem tá level 2, meu? Ai, perdi metade da minha vida, mano. Olha isso. Ai, cara. Agora ferrou, pô. Tua base rápida. Pra evitar problemas futuros, né? Se eu jogo lixo, eu não jogo mais. Por que, Juliana? Tem que jogar, pô. Da hora pra caramba. Calma. First Blood, nossa. Cuidado com o Zil, gente. Cuidado com o Zil e com uma bichinha. Zil tá por aqui, já. Já deve ter feito a selva. Tá aqui. Pô, eu tava arrumando o microfone aqui, caramba. Demorou, né? Você tá abrindo a vantagem aí? Abrindo a vantagem porque eu tava vendo o bagulho aqui, né? Ficou no matinho, me acertando, enquanto eu tava vendo as coisas, né? Safado. Vou pegar level 4, você vai ver. Senão eu vou jogar lá pra cima, jogar no teto pra eu dar queima na gatilha. Vai ver. Não sou muito bom em prediction? Tem que ser, pô. Tem que ser, mano. Ué. Ué, maninha. Achei que você queria ficar me batendo aqui. Dando borboletinha, jogando borboletinha em mim. Boletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate. Eita, caramba. Aí eu não esperava essa aí. Essa aí eu não esperava. Não esperava que ele fosse puxar. O 9 pode ser mais utilizável? Sim, pô. Pode ser. Se ganhar, manda 100 estrelas. É nóis, maninha. Pode deixar. Tá. 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 Calma. Ô Rodo, maninha, tamo junto. Valeu pelas estrelas, maninha. Acertei. Calma, tem que avisar, né? Ai, que filho da mãe. Acertou e eu acertei também. Que? Que isso, meu filho? Avisa, pelo menos, pô. Que vai fazer um treco desse aí? Negócio de doido. Nunca vi um Curem e eu morrei pro Matheus. Não sei se o cara tem ult, tá ligado? Se ele tiver ult, ia me quebrar. Se ele tiver ult, ia me quebrar. Se ele tiver ult, ia me quebrar. Tá chatinha, pô. Tá chatinha. Devo admitir? Que ela está chata. O que é isso? O que é isso? Boa, time. Puxou, 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 puxou. Calma, 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 volta, volta, volta. Tem que jogar calmo, tem que jogar calmo. Tem que jogar no erro dos caras também, né? Esse cara... Esse cara manja. Tem que jogar no erro dos caras. Tem até o Anas lá no top Boa, assim que se faz O Grax tá louco Eita, maninha Meu amigo, faz esse Dragon rápido Boa, vai lá pro Bot Pô, o Grax, não puxa nele, né, mano Não puxa nele, porque senão eu fico atrás, caramba Aí, Daniel, super fã, tamo junto Cadê o Dano? Calma, tá chegando O Dano, tá chegando Meu Dano está chegando Calma que tá chegando, maninha Boa, o Crick Knight voltou pra base Eles não invadiram Boa Boa, time, boa Assim que se faz, caramba Essa vai demorar um pouquinho, acho Tá bem equilibrada Tá bem Bem divertida, né Digamos assim Cuidado Cadê a Crick's Ó, vem aqui Que a Crick's vier Eu já vou flechar e puxar ela Puts Tirei Tirei da ult, cara Tirei da ult Mas pegamos o Red, né Calma, tá tranquilo Tá tranquilo Não, pô Na foba não Na foba não Vem tranquilo Eita, calma Viu o quanto já? Putz, ele tá meio equilibrado aqui Tô sincero Pra tu, tá meio equilibradinho Report Alice Chutou com Alice Chutou Churrasco de visor Que isso? Pô, é o Grack Tá com o dedo errado, pô Acho que ele comeu demais Tá com o dedo gordinho Tá pegando a ult direto Meu amigo Regaçou Que de bom, né Caramba, meu filho Tô chegando no mid Ali pra nipar, caramba Pronto Tranquilo, pô O que mais eu vou fazer? Vou limpar o top Que eu vou ficar forte pra caramba Aqui, ó Skillzinho aqui Volta aqui, ó Pronto Tudo limpo Tá limpado já Bora galerinha Bora galerinha Bora galerinha Tô ficando forte Tô ficando forte Tô forte Eu sou main Que susto, meu Deus O que mais eu vou fazer? Eles vão lá pro Botch agora O que mais faz? O que mais faz? Nós beita, tá ligado? Nós beita No final mostra o vídeo do Raço Mostra agora já, pô Violação, benevolência e registração As arcanas, maninho Esse Raço tá bom Parece o meu Pô, só hoje, maninho Só hoje Só porque eu tô contra os moleque bom Eita, errei Eita, errei Ah, caramba, mano Essa vice, mano Me pegou Ih, tomou Caramba, me ferrei, mano Me ferrei Ela flashou, mano Não contava com esse flash, não Tá doido? Deve ser que vou perder Não sei porquê Às vezes é assim, pô Vou fazer orb art, tipo, né Porque senão eu tô ferrado Pra conduzir o tile usar Boa, boa, homem Aí sim, caramba Bom, o time tá até aqui Equilibrado aqui Ah, tudo certo Aquele que você tá de botinha de correr Isso explica muita coisa agora Puxa ali esse lixo Não sabe jogar Rapaz Tiltou É, por causa da skin Com certeza Se eu ganho por causa da skin, pô Se fosse a skin Eu tava ferrada Tomou-li 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 Puxa-li E você matou-l enrich Puxa-li Por causa da ven Comp Independence Altão Puxa Comp luta Disse Puxa E Mas morreu o Coringa, eu não sabia, mano. Tava muito longe pra tentar chegar. Com a ult da Krixie, ele ia tomar uns dois, três negócios pra eu morrer. Sabe, Romário, tranquilo, primeira vez, tamo junto, mano, hein? Aqui tá tenso, cara. Aqui tá embaçadinho. Vacilamos aqui. Você viu que me matou, mãe? Caramba, você tomou dois negócios da Krixie, pô. Ah, eu trolou, cara. Tá tranquilo, time. Hum, bot lane, né? A gente perde? Pra não falar nenhuma skin tem a de graça. Ô, então já tem skin, pô. Já dá pra ganhar. Já dá pra arrebentar no joguinho. Já já fechar um orb nisso aqui, aí fica mais seguro, cara. Que aí eu consigo sair mais ou menos do Sainz e também da ult. Agora sim, pô. Puxa um midzinho suave aqui. Gracão splitão. Gracão splitão. Vamo que vamo. Deixa eu ver. Não, pô, tá de boa. É, era meio óbvio que isso ia acontecer, né? Fazer o bait, fazer o bait. E aí, Gratis chutou. Rapaz, o Gratis vai chutar nessa aí. Vai falar, o que ele tá fazendo aqui? Que merda, vai se ferrar isso aqui, ó. Tchau, que lá. Hehehe. O que é esse, né, mãe? Tchau, mãe, beleza? Cara, vale a pena ainda comprar aquele Knack? Se sim, faz a pena. Massacre, assassino e ferrão. Vale sim, pô. É um bom herói pra se utilizar. Eita, cara, me verrei. É um bom herói pra se utilizar, mãe. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui em raso do gelo vai voltar? Isso aí eu não sei, mãe. Isso aí eu realmente não faço ideia. Fazer uma benção de ré aqui pra sobreviver um pouquinho mais, né? Qual a melhor mid? Por que a Liliana? Liliana é muito forte, cara. Mas o Darks e o Cephra também são bem... Meio de ponta. Isso aí é pelos últimos que você ficou me dando. Eles vão fechar aqui, ó. Você já defendeu um inimigo. Desenvolvido, mas o Darks e o Blacks e o R-R-R-R-R-R-R. Aprete! É uma alínea que foi destruída. Boa, boa. Preciso de energia. Preciso de energia. Alguns combos do R-R-R-R-R-R-R-R-R. Caramba, eu não achei que ele ia pegar não Caramba, eu não achei que ela ia conseguir Eu achei que ela ia recuar Por ver o homem nascendo Eu não achei que ela ia continuar Que merda Ah, a Natal é bem forte também, pô Caramba Olha a M&M onde tá Os caras tão tiltando, pô Essa é a intenção, essa é a intenção Sobreviver, né, pô Acho que você ia sobreviver aqui E aí, ele vai te lutar Para de pegar o Blue Achei Achei Amanhã Vai cada coisa amanhã Se eu quiser eu pego o Blue Blue é meu Mas se eu quiser com ele Meu Deus Tá atirando, pô Respect, pai Caramba Respect, pai Respect, pai Ué, cadê? Cadê o Zil? Ah Sumiu Aí, galerinha Mais um confronto dos gigantes Bum Minha ult apagou ele no final Respect, pai Boa Que isso, pô Mas o Zil deve estar com aquele tilt Sim, pô Deve ter tiltado, com certeza Mas o Gret joga muito O Gret joga muito Era da CNB aí Joga muito É, galerinha Deu bom, né Deu bom É isso, galerinha Essa foi a gameplayzinha Cara Ras Quando fica no matinho assim, cara É o ras da moita, entendeu? O cara tá lá Pá de boa assim Então Vem tranquilo Tá ligado? Já joga pra cima Já Uta ali Já Já arrebenta o cara O cara sai todo torto Não sabe o que tá acontecendo O cara tilta Não sabe o que aconteceu Passou um foguete Passou um caminhão E nós atropela E ganha a partida, galerinha Espero que vocês tenham curtido aí Deixa um comentário aí Se vocês querem mais vídeos assim Vocês sempre motivam bastante nos comentários Eu curto muito fazer os vídeos E galerinha Tem uma partida que eu fiz com a Kumota aí Também vou postar Top demais Conseguimos levar ele aí pro mestre Pegou o mestre Ontem Então sucesso demais Conseguimos a vitória aí Caímos contra o Jesuíno também O novo SA Cara, tem muita partida aí Que eu quero postar E galerinha Se você não viu o vídeo Deu comentando da nova Eu contra a nova do Brasil Eu vou tentar colocar ele aqui pra vocês, né Lembrando que tem vários guias Só clicar na playlist do meu canal Tem vários guias de magos Guia de draft Guia de rotação de mid Tem vários guias Pra ajudar você a melhorar Tem como ir do bronze ao mestre Em 15 passos Com estratégias pra time Tem muita coisinha, demorou? Porque aqui o objetivo do canal É fazer vocês crescerem Trazer novidades Com o negócio da Tense e tal E cara Fazer vocês crescerem Chegar o conquistador Demorou? Vamos aí Vou tentar pegar o conquistador Vamos que vamos Tamo junto Deixa o comentário Deixa o like Comenta Compartilha Dá uma forcinha pro Zé Porque a renovação do contrato É mês que vem Então eu preciso mostrar resultado Demorou? Tamo junto É nóis o MNN